E agora que já passou o carnaval, vem chegando uma época bem gostosa, que é aquela época que a gente curte um bacalhau, né? Isso aí. Que aqui no Canguru Supermercado você vai encontrar com um precinho especial. Esse aqui é bacalhau porto? É o legítimo porto médio por R$ 9,99 o quilo. O legítimo bacalhau porto por R$ 9,99 o quilo. Agora, chocolate a gente sempre precisa. Aqui no Canguru, fora você encontrar tudo pra você confeccionar os seus bombons e ovos de Páscoa, tem também as coberturas de chocolate. Essa aqui? Chocolate ao leite garoto, R$ 5,29 o quilo. 1 quilo, R$ 5,29. Essa outra cobertura ao leite. Vamos mostrar de 500 gramas. 500 gramas, R$ 3,19. R$ 3,19. Vamos mostrar o brinde? Esse aqui é o brinde. Olha, na compra de 10 quilos, acima de 10 quilos, você leva este livreto aqui, onde você vai ter dicas, vai ter receitas, pra você poder confeccionar os seus ovos de Páscoa e os seus bombons também. Agora, essa barra Nestlé também tá com uma promoção, né, Chicão? R$ 3,39, 500 gramas. 500 gramas, R$ 3,39. R$ 3,39. E vai ganhar um lindo kit pra montar seu ovo de Páscoa. Um kit como este aqui. Agora, um vinho sempre vai bem, né? Eles estão com uma promoção legal neste vinho aqui. Qualquer um deles, tanto o Real Viniclo, o Corval, né, do Porto. E o fundador por R$ 9,99 a garrafa. E o fundador R$ 9,99 a garrafa. Viu do Porto por R$ 9,99? Só no Cambriu. Então, preço campeão. Agora, vem olhar o que eles têm aqui pra você confeccionar os seus ovos de Páscoa. Tem os flocos de arroz, tem as balinhas de licor, que são as gotas, os papéis, todos os enfeitos. Tudo que precisa, né, Chicão? Tudo que precisa pra montar seu ovo de Páscoa está no Canguru. Tem as formas também, tamanhos variados. Tem os menores, tem as formas maiores também. O que você precisar pra confeccionar os seus ovos de Páscoa e também o que tem no bom supermercado. Aqui no Canguru você encontra com preço muito campeão. A promoção deles é até sexta-feira, de segunda a sábado, eles te atendem das 8 da manhã até as 8 da noite. E o endereço, Chicão? Rua Antônio de Barros 285, Canguru Supermercado, o supermercado das mil ofertas. Canguru fica pertinho do metrô, você pode vir de metrô e aproveitar as mil ofertas do Canguru. Pertinho do metrô, tá a tua pé, aproveite. Canguru Supermercado.